Olá, bom dia a todos. Meu nome é Glaucinei, eu sou o servidor responsável pelo setor de seleção do Cefor. Aqui ao meu lado é a servidora Luciana, que também é servidora do Cefor. Agora às 10h08, vamos dar início ao sorteio do edital 25-2018, que é o curso Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final em Cursos EAD. Foram ofertadas 120 vagas e tiveram 961 habilitados para o sorteio. Conforme o item 7.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante ao sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então, a gente vai iniciar o sorteio do edital 25. Lembrando que a inscrição foi feita e somente os que enviaram documentação estão participando do sorteio, mas após o sorteio a inscrição será homologada mediante análise de documentos. Então, essa é a lista do sorteio. Aqui de início os candidatos selecionados e depois a lista de espera. No final da página foi gerada uma semente para fim de auditoria, caso alguém queira conferir, analisar esse sorteio. Então, às 10h10 do dia 19 do 3, estamos encerrada a gravação do sorteio.